Eita, mais um sucesso do vaqueiro da Sanfona Não tenho carro, não tenho dinheiro Mas com o povo que eu tenho eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo pra você que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho no pé da serra pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, vou pedir o seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar, amor e o resto, fui doer Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar, amor e o resto, fui doer Eita, que certo é pra paixona, a gente é paixona E aqui também tem que ser que ver Se a pessoa não for do vaqueiro da Sanfona Quem não pode ir lá de mil, que é a marca do sucesso Alô, meu amor, segura o vaqueiro Aperta o coração que o negócio aqui é que farei Eu digo assim Nego, não tenho carro, não tenho dinheiro Mas com o povo que eu tenho eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo pra você que nada vai faltar Eu tenho ranchinho no pé da serra pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, vou pedir o seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar, amor e o resto, fui doer Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar, amor e o resto, fui doer Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar, amor e o resto, vai faltar muito carinho Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar, amor e o resto, fui doer Mas com os seus carros, vai ver, casar mais eu Alô, meu amor, aqui também tem sete milhares É só doida, vaca e fogo lá no meio do mundo Quando eu espero assim, eita, Deus grande Alô, meu amor Menina linda, por favor, casar mais eu Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho, por cada um bem animado Eita, por favor, casar mais eu Eita, por favor, casar mais eu Eita, por favor, casar mais eu Eita, por favor, casar mais eu